Boas salas e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo Pera bem pessoal estamos aqui com mais um vídeo de react E mais uma música então de Nita O mundo me fez esquecer você Parte Lucas Carlos Sinceramente já não sei quem que me recomendou esta música Ou se fui eu próprio que eu apontei esta música Eu ouvi um pouco da música e achei interessante Portanto houve qualquer coisa que fez Para que eu tenha acesso aqui isto ao canal Mas antes de irmos para o vídeo pessoal já sabem Não se esqueçam deixem o vosso like se vocês realmente gostarem do vídeo Não se esqueçam de subscrever-se aí em baixo Não se esqueçam também de comentar mais sugestões De vídeos e de músicas e de cenas Partilhar o vídeo pessoal vamos então para a música Vamos ver É um vídeo que começa com pensamentos ou com cenas Tipo pensamentos do passado ou com cenas de cenas de cenas de cenas certamente Como é que você está indo a mostrar o ecrã Oh shit What's up Conversa do what's up Oh shit Como é que você faz isso comigo Como é que você faz isso comigo Oh shit Oh shit Oh shit Nah Bro Bro Nenhuma bitch Nenhuma bitch Nenhuma bitch Cospo num gajo meu Yo Ei Bro Que ele falou Ok Ok Então O que meu O que é 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 Ok lá está Como eu já vos disse Os gatos Aqui no canal Que tentem ser sempre os mais puros E eu tipo Não sei porquê Eu só ouvi Maiar parte desta parte da música E vi que tinha tipo Trap Estás a ver Mas não ouvi grande coisa Mas tipo É especial É engraçado esta música Porque a letra em si E o gajo a cantar É bué da lento Mesmo E a maneira como ele diz As cenas É bué da lento Com aquele flow Mesmo específico Estão a entender Mas tipo É trap E eu vou ser É tipo Agressiva Tipo E eu vou ser E eu vou ser Encontrei a paz No mundo novo Bem longe De você Então Hoje eu não vou Voltar Teve que ser Assim E se tudo acabou É melhor aceitar O mundo me ajudou A te esquecer É E a vida me levou Para longe De você É Já que tudo acabou Hoje você está Porque sabe Que eu não vou voltar Atrás Fui Marcos Não aguento Mas eu não aguento Mais Deixei essa aqui Uma garrafa De frio Foi melhor Assim Agora eu sigo Só Sim O quê? Brilhou Está tipo Fucking perfeito Aqui o flow E as cenas Não sei se vocês Estão a perceber Mas tipo Se vocês lerem Normal Hoje vocês choram Porque sabem Que eu não vou voltar Atrás Fui embora Não aguentou mais Eu não aguento mais Quase que nem faz Sentido Estou a entender Mas Da maneira como eles Cantam Ele Este O Lucas Carlos Ou o outro Mano Fica completamente A música Diferente E fica uma cena Bro Portanto Uma música De amor Que não é calma Não é tipo Romântica Tem trap E é agressiva Ao mesmo tempo Mas é lindo Bro Está aqui Qualquer coisa De especial Não é tipo Meio diferente Não é tipo O que? A música já tá muito boa Temos aqui a parte do refrão O que? O que? O gajo a chorar no vídeo Já me arrepiei tudo Mano, é isso O que? O que? O que? O que? Olha, nem sei bem o que dizer Eu sinceramente Não sei se muitas pessoas recomendaram isso Mas ele ficou a guardar Algumas ordem das notas Ou ali nas notas do caderno Não sei se que essa música já foi feita há muito tempo Quantas views é que teve Esta música tem 3 milhões de views E foi publicada Em maio do ano passado Em 2007 Eu co... Eu já disse, ok? É uma coisa meio confusa É uma cena meio especial Porque é uma cena de amor Que não é romântica E no fundo Como o gajo quis transmitir Mesmo a cena Como ele quis mesmo... Eu não sei se é que aconteceu mesmo isto com o gajo Não é certo Mas muito provavelmente sim Porque maior parte dos artistas Têm essas referências nas vidas E fazem essas músicas É, mas... Não sei se vocês estão a perceber Mas tipo, misturar Trap Uma música assim Parece mais agressiva Meio diferente do comum Com cenas de amor E uma letra Que... Pronto... Man, isto tem... Tem literalmente a ver tudo com amor, ok? Tipo... Ia falar sobre a gaja, etc... E... Man... E depois... Tem cenas... Deep, meu... Tem cenas deep, meu... Eu me procuro para o sexo sem amor Disponível para o sexo sem amor Porque lá está É, eu refiro que lá está Que o mundo fez esquecer a gaja, meu E eu não sei Eu não percebi muito bem sinceramente o início Mas ele certamente... Fucked up, ok? Com aquelas conversas do Whatsapp E a gaja Depois, por exemplo, falando em relação ao beat O beat... Tipo... É assim um trap E é assim meio diferente do costume Tipo... É mesmo... Parece que fizeram mesmo este beat Mesmo para a música e para... E para... E pronto... Para a letra em si... Tudo tipo... Tudo ali encaixa bem Há ali aquelas paragens na letra, ok? Em que ele fala e vai dizendo e para e não sei o quê E é... E tipo... O beat tudo coincide uma coisa com a outra What the fuck? Então tipo... O NIT é então aquele gajo do videoclipe... Pronto... Em que a gaja estava a falar com ele e ele fez merda E já... E já... Todos estão a perceber tudo Agora... Vou querer ouvir a música sem cortes, ok? Tipo... E vão ver, ok? Vão ver aí no YouTube Se bem que já saiu há no ano passado E só estou aqui a trazer... Passado um ano, ok? Mas vale sempre a pena Vale sempre a pena E... E como eu não conhecia Tá aqui puta de música, tá? Pessoal espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês já conheciam a música Digam aí comentários assim Vou até vos perguntar Será que eu devo fazer mais música do Lucas Carlos? Ou do NIT? Tipo... Vocês tem alguma assim específica Que seja boa também? Porque sempre que vem aqui alguém novo no canal Eu sempre pergunto se eu devo fazer mais música de outras pessoas, ok? Não se esqueçam de deixar aí o vosso like Comentem Subscrevam Façam essas zonas todas E então... Vê-vos num próximo vídeo Eu curti tipo a graça da música Não sei se vocês curtiram Mas está muito fixe a música Bem... Tchau!